E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro, o organizador, administrador, enfim, fundador do RetroGames BR 3.0, do canal Braseiro e do Aulo de História do Norte 3.0. Primeiramente, falando aqui que esse é o último vídeo do ano do canal RetroGames BR 3.0, eu vou apresentar a nova arte do canal, a intro nova do canal e a tela final. E bom, o banner, layout, tudo vai ser mudado a partir de agora, dia 31, 30 de dezembro, virou 2022, vai ser tudo alterado, espero que vocês curtam, é uma nova, eu queria bater 5 mil, mas infelizmente não consegui até esse presente momento, mas espero que eu consiga futuramente. Muito obrigado a quem acompanhou todos os canais até aqui, se inscrevam no canais parceiros também, pessoal, hoje foi só um recadinho, feliz ano novo pro pessoal, feliz Natal atrasado pra quem não mandei, falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri